A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Ordem Timor-Leste é a condecoração com maior prestígio e dignidade da nação. Tivemos a sorte de, ao longo da nossa luta, contar com o apoio de alguns congressistas, cuja influência exercida foi determinante no apoio à nossa causa. Nessa altura, o coragem, o empenho e a determinação demonstradas por António e Tónio Cabral foram determinantes para encorajar uma resolução internacional para a crise do Congresso. Merecem o reconhecimento do Estado do Congresso. Por tudo isto, Sua Excelência, o Sr. Ex-Presidente da República, António Matano Moura, decretou, através do decreto do Presidente da República nº 8, bárbara 2017 e 22 de fevereiro, a condecoração com o grau de medalha da Ordem Timor-Leste, a este nosso amigo, Tónio Cabral, a quem, com muita satisfação, procedemos em mim. O honorável grau da Ordem Timor-Leste ao ilustre do congresista António e Tónio Cabral. É, portanto, pelo seu incansável contributo na luta pela independência, que, com grande satisfação, investi com a medalha da Ordem Timor-Leste, nosso caro amigo António e Tónio Cabral. Muito obrigado e, mais uma vez, seja vencido a Timor-Leste e espero que gostem da sua estadia. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos